Música Palácio Governo do Darfátim do Primeiro-Ministro no Governante Siratual ao Serviço o de Servi nação no Povo Timor-Reste e recinto o Palácio Governo e decorado o Ihoris oi oin no Nacono o Carreta Estado e o Sousa o Ossam Povo atrai em Mahoto ni amatan banir ali o se fatem refere e aportar um bom Palácio Governo oin nebe Hafura Kholiafuan praça Proclamação da Independência no Zardim nebe Localiza Besiktasibun atrai liutã em Mahoto ni amatan atu rola anem fresco e fatem refere e atempo lor craic maibê em Mahoto ni amatan se halo fuantaridu tamba comeza no tubo ndadaun ona virus nebe laiha imuruk kuhudi halakon fatine nefurak virus nemak hanaran liso nebe comeza namkar iha Palácio Governo oin maibê emasira nebe responsabiliza ba situação ne sedaukare e hitam virus ne situação neakontese tamba iha Palácio Governo ne oin laiha liseira hude acumula liso hirak nebe produce rasek usiti moruan sira nebe sedaukia consciência hude kuida no hadomi ni arainrasek to oin loron liso ne sai preocupação público tamba a população comeza a prender tudafatuk subarliman hude fosala Governo tamba considera Governo maklaiakibit atu resolve virus ronaran liso ne e capital dili maibê Governante mosla koilakon hude haneha população hude fuan consciência no higiene tamba considera a população sedaukia consciência atu sua liso e anefatin equipa cobertura GMN 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 GMN